Para evitar a corrupção e a lavagem de dinheiro no futebol, o Ministério da Justiça tem discutido com vários grupos da sociedade estratégias para evitar que esse tipo de crime aconteça em grandes eventos, como a Copa das Confederações em 2013 e o Mundial de 2014. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lúcia. O Brasil se baseia na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e a Lavagem de Dinheiro para combater estas práticas criminosas no futebol. Quem vai dar mais detalhes é Ricardo Saad, do Ministério da Justiça. Boa noite, Ricardo. Como que se dá a prática da lavagem de dinheiro e da corrupção no futebol brasileiro? Bom, a lavagem de dinheiro no futebol, ela se dá basicamente de duas formas. A primeira delas seria através da compra e venda de jogadores, onde clubes compram no valor mais alto e vendem mais baixo ou vice-versa, dependendo da necessidade do clube de esquentar ou esfriar dinheiro. Ou através da manipulação de resultados dos jogos, onde quem está no site de aposta pode lavar dinheiro. A gente pode dizer que está ocorrendo uma migração destas práticas criminosas do futebol europeu para o futebol brasileiro nos últimos três, dois anos? O que nós podemos dizer é que nos últimos anos eclodiram diversos escândalos no futebol europeu envolvendo lavagem de dinheiro. Isso fez com que a UEFA e a FIFA regulamentassem cada vez mais a questão na Europa. E no Brasil, por outro lado, a gente tem visto um aumento muito grande nas transações, nos valores das transações. Isso pode sim significar a transferência da lavagem de dinheiro para o Brasil. Considerando isso, como que o Brasil se preocupa com essas práticas criminosas na Copa das Confederações de 2013 e Copa do Mundo de 2014? Bom, uma das formas que o Brasil encontrou para tentar coibir a lavagem de futebol no Brasil foi através da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e a Lavagem de Dinheiro, que é formada por diversos órgãos que constituíram um grupo de trabalho que visam tomar todas as medidas necessárias para evitar a lavagem no Brasil. Inclusive, na semana passada, foi realizado um seminário no Ministério da Justiça sobre a questão da lavagem de dinheiro no futebol. Foi o primeiro passo desse grupo de trabalho.